Fica por aqui, outras notícias no Hora 1, a partir das 4 da manhã. Boa noite pra você, até amanhã. Jornal da Globo, oferecimento Cretiza. Um desaparecimento misterioso. Cadê as meninas? Cadê as meninas? Mas encontrar a verdade pode ser ainda mais assustador. Ou forçamos ele até que fale, ou elas vão morrer. Oi, suspeitos. Hoje, no Corujão. Tatalo. Tatalo. Tatalo, meu Deus do céu, me ajuda. Eu tenho que apressar o Arnaldo, que a gente perde esse avião. Arnaldo! Por favor, senão a gente perde o avião. É onde o baile é a fantasia, Arnaldo. Que roupa é essa, Arnaldo? Ué, como assim que roupa é essa? Não entendi a pergunta, Rita. Então nós não vamos no MC, em Fortaleza? Sim, mas não tinha escrito em lugar nenhum que era roupa típica. Então, vamos lá.